Oi, eu sou o Fake, que bom, eu estou aqui para mais um vídeo, bom, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer um vídeo bem diferente para vocês, beleza? E bom, esse vídeo é um pouco diferente porque eu estou aqui no servidor do Sky Mini Games, beleza? Como vocês podem ver aqui. E eu estou com uma coisa meio diferente aqui, ó, vocês já devem estar percebendo, eu estou com algumas texturas, digamos que troll. Eu vou mostrá-la como cada uma funciona e depois eu vou tentar jogar uma partida com cada, então, bora lá. Bom, basicamente essa primeira textura aqui que eu dou, o que ela faz é deixar tudo meio estranho, como vocês podem ver. Nada é nada, entendeu? Vamos ver o que é uma Diamond Sword, é um pote de XP. Como você pode ver, a Diamond Sword é um pote de XP. E eu quero ver se a gente consegue ganhar pelo menos uma partida aqui, ó, deixa eu ficar full iron. Mano, eu estou com um papel na cabeça, uma glowstone e duas botas e eu estou full iron com uma espada de diamante. Olha isso, velho. Não, isso daqui vai ser muito bom. Basicamente, essa daqui é a primeira textura, então eu vou mostrar as outras e o que elas fazem, beleza? Bom, eu já estou aqui com a próxima textura e ela basicamente tira a textura de tudo. Como você pode ver, nada tem textura no jogo em relação a blocos, ó, nenhum bloco tem textura. A única coisa que tem textura são os itens, tipo a espada e etc. Nada, absolutamente nada, tem textura no jogo. E a última textura aqui, que eu acho que é a pior, velho, porque ela é a mais irritante. Vou deixar o som agora um pouco alto pra vocês escutarem o porquê ela é irritante. Esta textura basicamente fala o bloco que eu estou em cima, como eu estou aqui em cima de uma pedra que é considerada pedra, né? O sandstone é uma pedra. É, ele fica repetindo a palavra stone cada vez que eu piso em algum bloco. E essa textura, mano, é muito irritante. Vai ser, acho que é a pior. Bom, vamos lá então. A primeira textura que eu estou usando é aquela que embaralha e também a muito chata. Ó, mas aqui a gente já sabe que é a espada de diamante, diamond chestplate. A gente vai ter que ficar vendo o nome, velho, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada. E, mano, vai ser muito difícil, sério mesmo. E onde é que tem outro baú aqui que eu não sei? Precisava de outro baú. Alô? Só tem um baú. Mentira. Tem que ter outro. É sempre dois baús, gente. O que está acontecendo? Ah, achei. Boa. Diamond boots, ok, ok, ok. Diamond boots, eu sei que é diamond boots. Isso, boa. Boa, a gente já está no avanço. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eles vão me matar. Vão me matar. Nossa senhora, é muito irritante essa textura. Caraca, essa textura. Caraca, velho. Essa textura é muito chata. E, mano, essa textura aqui é aquela textura que tem foco, velho. O que é isso daqui? Eu tenho... O quê? O ovo? O machado? Caraca, é muito chata essa textura. Preciso mudar essas shaders, porque ela tem foco e fica muito ruim. Meu Deus, pulou um cara aqui em cima. Pulou um cara aqui em cima. Pulou um cara aqui em cima enquanto eu estava mudando de textura. Mas eu matei. Boa. Vocês escutaram o barulho dos itens, velho? É muito engraçado. Ok, ok. Já consegui pegar umas shaders aqui. E vamos lá, então. Vou para o meio. Deixa eu ver quantos faltam. Falta eu e mais quatro. Dá para ganhar, eu acho. Eles vão se matar? Estão se matando. Eu vou aproveitar e vou correr para lá. Para ver se eu consigo matar um depois. Porque aqui é o jogo dos espertos. Aqui. Ele matou ele. Cadê? Cadê? Nossa, nossa, nossa. Matei, matei, matei. Calma, calma. Tem um cara ali. Piu. Derrubei ele. Nossa, nossa, nossa. Nossa, eu joguei muito agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, tá louco. Acertei ele. Não, 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 velho. Essa textura é muito difícil. Ah, eu tinha massa dourada. Beleza, então. Aqui eu já estou com a próxima não textura, no caso, né? Porque nada aqui tem textura. E vamos lá. E eu ainda estou com a textura bem chata lá. E como que a gente vai fazer? Ah, aqui, boa, boa, boa. É, só vem aqui, modo solo. E agora a gente tem que tentar ganhar. Se vocês quiserem que eu faça desafios com mais texturas idiotas, assim, tem várias que eu conheço. E eu consigo fazer, beleza? Caraca, velho. Como que eu vou achar o baú? Caraca, galera. Ferrou, mano. Eu não sei onde é que tem os baú, velho. Aqui deve ter algum. Meu Deus. O que é baú aqui? Meu Deus, aqui vai dar uma pancadaria. Calma. Vai vir um cara pra cá. Não. Nada de time. Sai. Sai. Não, 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 time, cara. Desculpa, 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 velho. Mas eu estou gravando. Não posso fazer o time. Eu tenho que ganhar. Calma, calma que eles ainda não me viram. Cheguei. Matei um. Nem sei se eu matei. Caraca. Eu não consigo ver nada. Eu estava pegando fogo. Nossa, velho. Mas, basicamente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like pra me ajudar e pra incentivar a trazer esse mesmo tipo de vídeo aqui. E se vocês quiserem coisas desse tipo meio estranhas e meio curiosas assim no Minecraft, me avisem aí que eu posso trazer vários tipos de coisas, porque eu tenho muitas ideias. Deixe seu like aí se você gostou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, se você conheceu o canal por esse vídeo. Me siga também nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu, falou e fui.